George Salvage Elixir em 59 segundos, explosão inicial, patchouli, notas especiadas, cardamomos. O perfume já entra bem sofisticado, bem moderno e bem imponente, tá? Do início para o meio, a lavanda já dá as caras, sobrevoando a fragrância, dando um toque levemente clássico, aonde funde o clássico com o moderno. O tempo vai passando, na base tem um alcaçuz delicioso, uma madeira incrível, junto com o ambas sofisticado, moderno, George Elixir, o meu preferido. E aí Obrigado.